O aumento dos casos de meningite tipo B em Alagoas preocupa o Ministério Público Federal. O Estado registra o maior número de casos em todo o país e acende um alerta nacional. O MPF tem trabalhado para garantir ações efetivas no combate à doença. Com o aumento dos casos de meningite tipo B em Alagoas, o Ministério Público Federal se reuniu com o Poder Público em instituições da área da saúde para avaliar a gravidade da situação e as possíveis estratégias para o controle do problema. É uma doença muito aguda, então ela pode matar em questão de horas. Então, a gente tem dialogado com a gestão municipal e a gestão estadual no sentido de que essa testagem, que já acontece, acontece de forma adequada, mas que ela possa se dar de uma forma cada vez mais rápida, ou seja, cada vez mais quase imediata, para que a gente possa ter uma possibilidade de tratar as crianças. A presidente da Sociedade Alagoana de Infectologia detalhou por que a meningite tipo B é tão preocupante. A meningite provocada pelo meningococo, ela tem dois pontos que as tornam mais preocupantes. Um é o fato de ser uma bactéria com uma capacidade de transmissão de uma pessoa a outra muito alta. E o segundo é a capacidade de provocar doença grave. Então, a doença meningocócica é, dentre as meningites que estão circulando, é a de longe, a mais transmissível. É para ela que é necessário fazer prevenção após a exposição a um caso. Nem toda meningite exige esse cuidado, no caso da doença meningocócica, sim. E tem uma taxa de letalidade alta, mesmo em países desenvolvidos, não consegue-se chegar a zero de letalidade. E em Alagoas, em especial, a letalidade anda oscilando entre 50, 60, já chegamos até momentos de 70 a 90% de letalidade. E para se ter uma ideia da gravidade da situação, o município registra o maior número de casos no país, entre as cidades com mais de 20 mil habitantes. É um cenário bem peculiar, bem diferente do resto do Brasil. Provavelmente é uma sinalização de alerta para o resto do Brasil. É possível que outros estados, outros municípios irão passar pelo mesmo nos próximos meses e anos. Então, nosso objetivo enquanto sociedade é dar esse suporte ao Ministério Público Federal para que os gestores sejam cobrados dentro daquilo que é suas competências e que ações impactantes na redução desses números sejam implementadas no território de Alagoas nesse momento. Diante desse cenário preocupante, o Ministério Público Federal já instaurou um inquérito civil para garantir que o poder público tome ações efetivas para combater o surto e proteger a saúde das crianças aqui em Alagoas. Outras medidas ainda podem ser adotadas. O nosso inquérito civil já tem quase um ano, então nós temos nele diversas diligências, informações técnicas. A audiência pública é um momento de escuta do Ministério Público Federal para a sociedade, os diferentes setores, para que se coloquem os seus pontos de vista, relatos, outros dados que eventualmente o Ministério Público Federal não tenha. E a partir daí é que nós vamos pensar em tomar algum tipo de iniciativa. Ou seja, é pensar algum ponto da política pública que pode ser aperfeiçoado, se houver e o Ministério Público Federal vai avaliar qual é a melhor medida a tomar.